Saúdo a todos e a todas com um cordial bom dia e desejando que a paz de Cristo esteja no coração de cada um dos nossos ouvintes de todos os dias, os que acompanham as mensagens de fé e de esperança. Quero trazer para o dia de hoje a palavra do nosso Deus, do Salmo 78, 38, onde assim queremos ler, Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Meus amigos, durante 430 anos, o povo de Israel vivera em terra estrangeira, sob o domínio egípcio. Deus, então, providencia a libertação pela ação e liderança de Moisés. Deus, dá-se a longa peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Tudo se encaminhava bem, mas quando começou a faltar comida e água e as dificuldades respectivas àquela região árida e seca se avolumaram, surgiram as murmurações do povo. Difamações contra Deus e seu profeta se fizeram ouvir na boca de muitos. Deus pacientemente os exortava e os disciplinava. E por meio de situações que revelavam sua concreta providência, o Senhor amorosamente conduzia sempre de novo o povo ao arrependimento. E assim foi ao longo da história, uma alternância de perversidade humana e misericórdia divina. Amigos, até hoje prossegue esta mesma história. É a luz da graça divina que faz o homem descobrir o seu pecado. E a fidelidade de Deus continua desafiando e vencendo todas as fraquezas humanas. As vitórias de Deus atravessaram a história do seu antigo povo e prosseguem atravessando também a nossa história. Na nossa vida também experimentamos tempos bons e outros nem tanto. Deus, porém, sempre está disposto e está à disposição dos que nele creem e confiam. Infelizmente, muitos desprezam o socorro do Senhor, preferindo outros caminhos que no fim se mostram como becos sem saída. Mas mesmo assim, como Deus perdoou o seu povo no passado, Ele também está disposto a nos perdoar. Por intermédio do sacrifício de seu Filho na cruz, Ele nos oferece e dá a remissão dos pecados e a salvação eterna. Quem crê será salvo. Que a nossa vida, amigos, possa ser também um elo na corrente dos atos de Deus. E uma vez que cremos, façamos reviver a memória dos atos divinos para as gerações seguintes, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus, em sua graça, vos conceda um dia abençoado. Obrigado por assistir até aqui a esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.